Onde você vai? A gente vai junto Você sabe, é você nosso melhor assunto Dias bons e ruins, quem é que não viveu? Mas a gente só vê lá pra te dizer que valeu A gente viu seu time ser campeão Viu também você perder na prorrogação Sua rua, seu bairro, cidade, região Tem sempre lugar na nossa programação É só você falar que a gente aumenta o som E dá um close em sua emoção É só ligar a TV pra você ver Que a gente gosta mesmo de assistir você É só ligar a TV pra você ver Que a gente gosta mesmo de assistir você Nós também somos telespectadores da sua vida Interior TV Friburgo A gente faz pra você 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 A gente faz pra você